Aqui está uma maneira de você economizar energia elétrica, usando energia solar. Você vai precisar de uma placa solar de 80 watts, cabo de 6 milímetros, bomba solar de 80 watts, disjunto bipolar DC10, mangueira cristal transparente de 8 milímetros, abraçadeira inoxidável borboleta. Usando isso aí, você monta um sistema em que, havendo sol, você não precisa mexer na sua bomba para jogar água para a sua caixa. Eu vou colocar agora o sistema. Eu vou, eu. Esse foi o sistema que eu consegui fazer aqui. Você pega na bombinha e vai lá para cima. Aonde eu mostrei. E tem uma plaquinha lá, ó. Eu vou... Eu, eu. Eu sou o sistema. Eu vou... Obrigado.